Olha eu chegando, olha eu chegando na parada, trazendo mais informações pra vocês e agora a gente vai dar um pulinho lá no Congresso. Gente, a madeira tá cantando. Trouxe aqui pra vocês ontem, ontem de ontem, né, a briga entre Pacheco e Lira, Lira e Renan Calheiros, olha, o pau tá quebrando. E agora o negócio foi pro Supremo Tribunal Federal e parece que Lira tá com, como diz o ditado aqui no Nordeste, né, tá com sangue nos olhos mesmo. Bom, hoje 25 de março de 2023, primeiro a gente vai aqui pra os comentários, pra gente entrar na matéria, gente. Olha, a madeira tá cantando, viu? Deixa eu ver aqui o primeiro comentário. Sueli, Sueli, minha amiga, um bom dia pra você, querida. Glenn Greenwald, deixa eu ver aqui. Glenn, que entrevistou o Lulu na cadeia, o STF também o defendeu. Comentou ela aqui no vídeo, investigação encontra supostos pagamentos do PCC para o The Intercept Brasil. Pois é. Gente, é muita coincidência, mas é como eu sempre digo, né, às vezes é só, gente, só coincidência, é coisa do acaso. Se vocês acham, não é nada, não, né, só coincidência. Sueli, obrigado, um bom dia, querido, um bom final de semana. Vamos pra matéria, gente, ó. Lira Peita STF responde que assunto das MPS é assunto interno do Congresso, não se meta. Bom, não, essa parte do não se meta foi o que inventei agora, tá? Bom, gente, tá aí, vamos entender. O pau tá quebrando, né, por causa aí, né, Lira quer manter as coisas do jeito que estão, Pacheco quer voltar como era antes, Renan Calheiros já se meteu no meio, já deu quebrar pau pelo celular de mensagem, já deu briga entre Renan Calheiros e Lira nos Twitter. Olha, eu não sei não, gente, tá um... Faz tempo que eu não vejo Renan Calheiros brigando como tem brigado esses últimos dias. E Lira, que já tem um histórico, tanto o Renan quanto o Lira são aqui de Alagoas, né? E Lira já tem um histórico não muito agradável com o Renan Calheiros, né? Já tem um histórico não muito bom com o Renan Calheiros, os dois já vivem se alfinetando. E agora, gente, os camaradas trouxeram toda a bronca pra dentro desse negócio e um dá nas orelhas, outro dá uma rasteira, outro vai nos peitos, outro dá na ponta do nariz e assim vai, o outro mete nos beiços. E tá indo, vamos ver quem é que vai ficar de pé nessa briga. E aí entrou o STF, Lira não... Bom, vamos entender isso aqui? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Gente, na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Aí eu convido... Tem chave Pix, né? Conta bancária a gente tirou já que ninguém usa mesmo, mas tem a chave Pix que é mais fácil, né? Então tem aí, gente, quem quiser ajudar o nosso canal, dá uma forcinha pra gente, a gente agradece, tá bom? E tem as nossas lives, hoje é sábado, todos os sábados às 21 horas, né? Ali entre 20 e 20 e 30, na verdade, 21 horas, né? Tem a nossa live ali, onde o seu comentário aqui ganha voz, você participa ativamente aqui nos comentários, é lido, bem bacana, tá? E no final da descrição aqui embaixo, no final da descrição aqui embaixo, você vai encontrar o link de convite do nosso grupo no Telegram. Lá você vai sempre ter todas as matérias em primeira mão. Ó, vamos lá. Amo pro quebra-pau. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PP de Alagoas, disse hoje, 24, ontem no caso, ao Supremo Tribunal Federal STF que a questão da tramitação de medidas provisórias no Congresso é assunto interno da casa. Né? Casa da briga. Em manifestação enviada a pedido da corte, Lira defendeu que não cabe decisão judicial sobre a questão. Né? Ou seja, mais uma vez o STF quis se meter ali, né? E pelo que indica, a favor de Renan e de Pacheco, né? Trata-se de assunto que vem sendo discutido no âmbito do Congresso com o objetivo de se buscar a melhor solução para o processo legislativo aplicável às medidas provisórias, afirmou. A discussão sobre as MPS chegou ao Supremo por meio de um mandado de segurança protocolado pelo senador Alessandro Vieira. Vixe, até o Alessandro Vieira entrou na briga. Não, gente. Lira tá enfrentando. Pacheco, Renan e Alessandro Vieira. Três contra um. Agora o Supremo entrou na parada. Olha, segura a bronca, Lira. Porque agora, meu amigo, vai ser a mão direita nas orelhas de um, a mão esquerda no pé do outro, o pé direito no meio do bucho do outro e o pé esquerdo no bucho do outro. Porque a briga vai ser grande agora. Alessandro Vieira. PSDB. Para obrigar Lira a designar... Para obrigar Lira... Olha só. A designar as comissões mistas para análise de medidas provisórias. Rito que foi suspenso durante a pandemia de Covid-19 permitiu a votação das matérias diretamente no plenário da Câmara e do Senado. Na ação, Vieira pretende que o Supremo suspenda o ato conjunto da Câmara e do Senado que, em março de 2020, flexibilizou as regras de tramitação. Né? Ou seja, facilitou um pouquinho mais, né? Cadê o que eu comparei? Aqui. Segundo o parlamentar, a manutenção do modelo da Poderes Extraordinários ao Presidente da Câmara, que pode definir os relatores da MPS e o envio da matéria ao Senado às vésperas do prazo de cada cidade. Ou seja, quando está caducando, amanhã caduca, aí manda hoje porque não dá tempo de resolver. Mais ou menos isso que ele quis dizer. O relator do processo é o ministro Nunes Marques. Não há prazo para decisão. E aí finaliza a matéria. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Lira tá... Olha, três contra a Lira. Rapaz, a briga aí vai... Bom, tá aí, vamos para os comentários, né? Vixi, meu pai... Olha, Renanzinho de um lado, Pacheco e agora o Alessandro Vieira entrou na parada, hein? Menino do céu. Só que aí é aquela velha história, né? De uma certa forma, o Alessandro Vieira tá totalmente errado. E aí que é o problema, gente. Porque essas ações criam precedentes futuros para o Supremo Tribunal Federal, né? Estender-se além dos seus limites. Por quê? Porque os próprios parlamentares criam esses precedentes dentro da corte, para a corte, né? Em vez de eles tentarem quebrar o pau entre eles ali e ficar de pé ganha, não. Vamos botar o STF no meio. Dentro de uma ação que não cabe o STF. Ilza Maria Braga. Ilza Maria Braga, bom dia. Bom sábado, bom final de semana. Que é isso? Isso é muita maldade. Maldade, o povo é culpado de ter acreditado no L. Faz o L de ladeira abaixo agora, povo. Paraíba terá que pagar 77,6 milhões ao governo Lula para usar a água do Rio São Francisco. Marquei o comentário, um para o próximo. José Aparecido do Couto. Bom dia, meu amigo. Bom final de semana. Se Lula está querendo se vingar de todos, ele vai sofrer as consequências. De novo aqui. Alckmin se descola de Lula e sobe o tom contra o PCC em defesa de Moro. Isso aqui está gerando uma certa desconfiança já na esquerda, gente. Esse posicionamento de Alckmin já criou um zoom, 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 né? Porque Lula falou uma coisa, Alckmin falou outra. Não pegou bem para a Lula. Alckmin cresceu na opinião da galera ali no entorno ali dos inimigos de Lula. Que pode dar problema para a Lula. José Aparecido do Couto. Está a história, está muito estranha. Vamos esperar o resultado. Comentou no vídeo, Alckmin se descola de Lula e sobe o tom contra o PCC em defesa de Moro. Para finalizar agora, último comentário. Ah não, acabou os comentários aqui, gente. Bom, então a gente finaliza por aqui. E quando a gente voltar, já volta com comentários atualizados de hoje. Um abraço, fui! Quem sabe pode ser o seu, hein?